11 horas e 3 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que nos acompanha em Cuari, Tefé e Parintins, obrigado pela audiência de todos os dias, você que está aqui na capital amazonense, na zona sul de Manaus, obrigado também por sintonizar o SBT Canal 10, porque na zona norte as coisas não andam muito fáceis e foi de lá que veio a denúncia de moradores, especificamente do Rio Piorini, onde a falta de infraestrutura complica a vida de muita gente, Márcia Lasmarco. Pois é, Amaral, como sempre a gente traz essas denúncias e a gente espera que agora com o início do verão, todas essas reclamações que nós já trouxemos aqui no programa sejam resolvidas, porque não tem mais desculpa para não fazer esses reparos, consertar asfalto, fazer bueiro, fazer calçada, tudo isso que precisa. E a gente vai ouvir agora e vai ver como é que está a situação lá no Rio Piorini, porque a reclamação de lá é de infraestrutura, coloca na tela para mim. Aqui onde antes existia uma rua, hoje está tomada pelo mato. No restante das vias, os buracos tomam conta. Porque a rua aqui, está uma situação aqui, a polícia não entra aqui, muitas ruas, carros de disto não passam, todos os tipos de ruas. Aqui os táxis, quando os pessoal vêm em pé com táxi, já fica lá em cima, o pessoal já vem a pé, não entra carro, não entra nada. Em dias de chuva, a situação só piora. Quando chove aqui é um desastre, ninguém passa aqui, aqui é os comércios, ninguém quer mais vir para cá, porque quando sai de casa, quando volta para cá, volta tudo sujo, com o pé cheio de lama. Esta moradora afirma que os carros da polícia e serviços de limpeza pública não são mais realizados por causa das condições das ruas. As ruas é como vocês estão vendo, né? E toda vez que vem a urbanização para cá, eles colocam só um dedo de asfalto, dizem que vem colocar de novo e tá aí. Não passa dois, três meses a rua tá desse jeito. Meire ainda sofre com o esgoto, que há dois anos foi aberto na frente de casa e não foi fechado. A filha mais nova já caiu. Ela teme que outros acidentes aconteçam. Ela caiu, porque choveu e estava liso e ela foi passar, correu e caiu dentro do bueiro. E sempre é assim? Sempre é assim, fora o mau cheiro que tem. Entra dentro da minha casa, esse mau cheiro. E a senhora já foi, já tentou verificar com a Secretaria de Obras? Eu já fui lá no Distrito de Obras aqui, ele botou o nome e disse que vinha a ver. Até hoje não veio. De vez em quando eles vêm, bate foto, perguntam se eles vão fazer e disse que vai. Mas até agora nada. Segundo os moradores, ligações foram feitas para o Distrito de Obras, mas não foram atendidos. Amaral, sabe que quando a gente mostra essas notícias aqui, a gente vê uma reação em cadeia. Eu acho que todos os moradores aqui, quando eles vão reclamar sobre a infraestrutura, claro, reclamam sobre a infraestrutura, mas principalmente o que essa falta de infraestrutura ocasiona. Ocasiona lixo acumulado, ocasiona falta de segurança, traz uma série de riscos às pessoas, à saúde dessas pessoas. Veja você o tamanho do buraco desse bueiro. Veja você que criança não sabe o que é perigo. A criança gosta de subir em árvores, sobe em parede, sobe em muro, se joga em buraco para tentar sair de lá, corre ao redor, correndo risco ali. E olha só o perigo que se traz um bueiro destampado, como está um buraco no meio da calçada. Quer dizer, é um problema que vai se desdobrando em outras coisas e vai trazendo toda essa falta de qualidade de vida a essas pessoas que moram ali no Rio Peorini. Então a gente precisa que essas denúncias parem de acontecer. Mas não é porque param de acontecer, porque a gente não gosta de dar. É parar de acontecer porque para de trazer tanto problema com infraestrutura. É corrigir, resolver o problema de infraestrutura, resolver o problema de asfaltamento. Porque não dá para colocar asfalto, passar por cima, que é o asfalto calabouca, que eu já disse aqui várias vezes. É aquele asfalto que dá uma acalmada nos ânimos dos moradores e que na semana que vem, na primeira chuva, vai junto com a água que está caindo do céu. É triste, viu, Amaral? É triste que a gente noticie essa situação e principalmente traga essas pessoas aí em umas circunstâncias de vida sem qualidade nenhuma. Cheiro de podre entrando na casa da pessoa e lixo acumulado, porque não tem quem passe para recolher. Amaral. O que me deixa profundamente indignado, Márcio Alasmar e telespectadores, mas não à medida dos próprios moradores do Rio Piorini, é perceber que aqui já esteve uma equipe de obras. É perceber que já iniciaram-se trabalhos, mas eles pararam pela metade. É isso que precisa acabar. A cultura do improviso é latente em todas as obras que a gente mostra aqui. A gente precisa derrubar isso, precisa acabar de uma vez por todas com essa cultura que infelizmente só serve para desperdiçar dinheiro público. Olha, é claro que já teve um serviço de urbanização no Rio Piorini, a gente percebe pelas imagens. É claro que já entrou uma equipe da Seminf aqui para fazer o asfaltamento, para colocar aposteamento, para colocar rede de drenagem de água da chuva, para fazer meio fio, para fazer calçada. O problema é que a obra não foi concluída e onde o asfalto não entra, fica assim. A buraqueira fica exposta, o bueiro fica destampado, o mato toma conta da rua. Tem uma imagem aqui que o Cristiano mostrou para a gente, que a imagem mostra que a rua vai estreitando, 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 quando percebe que só é mato. Olha, tem que acabar de uma vez por todas. O Rio Piorini foi um dos primeiros bairros a entrar numa mega programação feita pelo governo do estado e pela prefeitura de Manaus para levar asfalto e, junto com o asfalto, a dignidade dos serviços públicos a inúmeras comunidades aqui de Manaus. O problema é que não há, na minha opinião, fiscalização. As coisas seguem como a empresa que executa quer e, aí, se ela quiser terminar a obra, ela termina. Se ela não quiser terminar, ela não termina e ninguém fiscaliza nada. O Distrito de Obras não tem que ir lá só tirar fotografia ou fazer turismo, não. O Distrito de Obras tem por obrigação também fiscalizar a falta de serviços como esse aqui. Segura esse bueiro aí. Volta a imagem do bueiro e coloca no geral aí para o telespectador ver. O bueiro do olhão, né? Parece um rosto com dois olhos ali. E é. É um monstrengo. A verdade é essa. É uma anomalia. Isso aqui não era para estar dessa maneira. Mas é aquilo que eu acabei de dizer. Mostra que já teve o início de um serviço. De um serviço importante que não foi concluído. Aí eu fico me perguntando, mas o que faltou para concluir o serviço? Será que vai dar desculpa da chuva mais uma vez? Qual será a desculpa? Ah, os moradores não deixaram, duvido muito. Ora, tem que parar de dar desculpa e resolver o problema. Que se faça, portanto, agora uma nova programação. E que se conclua tudo aquilo que ficou pela metade. Antes que seja necessário refazer do zero. Que é muito mais caro. Que é muito mais dispendioso para os cofres públicos. E principalmente, mais traumatizante para a população que já não aguenta mais. Ver trator na rua, pessoal botando asfalto e de uma... Aí o contribuinte, aí o cidadão vai dormir, Marcelo Asmar. Feliz da vida, tranquilo. Não, puxa vida. A obra chegou na minha rua, aqui no Rio Piorini. Vai até o final, vai até o igarapé do passarinho. Que beleza. Vai acabar de vez com os nossos problemas de infraestrutura. Agora o carro coletor de lixo vai entrar até o final da rua. Não vou precisar mais deixar o meu lixo acumulado ali. Para o cachorro rasgar, espalhar. Para o urubu se acumular. E aí ele vai dormir com essa ideia. Aí no dia seguinte, de madrugada, deu aquela chuva gostosa. Ele está mega empolgado. Ele acorda. Quando ele sai, ele diz, puxa, vou para o meu trabalho. Porque quando eu voltar, esse trecho já vai estar asfaltado. Que beleza. Vai trabalhar. Quando ele volta, ele recebe a informação de que ninguém apareceu. Mas ainda tem esperança o cidadão. Ele diz, não, mas amanhã o pessoal vem. Não veio porque choveu. Aí no dia seguinte, igualmente, ninguém chega, ninguém faz nada. E aí o monstrengo, que está olhando para você aí do outro lado, ele deveria não apenas engolir a água da chuva, mas devia engolir o bando de preguiçosos que não fazem nada e que simplesmente transformam dinheiro público em medidas de tormenta para a população. Porque aquilo que era para trazer alívio, agora já não o faz mais. Aquilo que era para dar uma tranquilidade, já de muito tempo é que não deixa a comunidade tranquila. Que são, infelizmente, obras inacabadas como esta que a gente está mostrando aqui. 11 e 13. Amaral, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles responderam para a gente que eles já estão no bairro Rio Piorini fazendo serviços de infraestrutura, mas estão em ruas paralelas à Rua Lagoas. Eles estão na Rua Roraima, Divinópolis e Rio Niterói. Então logo terminem essas obras nessas outras ruas, eles vão até a Rua Lagoas para fazer a reforma, fazer a sarjeta, a calçada, também fazer o trabalho ali de asfaltamento e manutenção dos bueiros. A gente espera que isso realmente aconteça, porque a partir de agora, a partir do mês de junho, hoje dia 18, a partir do dia 21, começa efetivamente ali o verão, a partir de agora é contagem regressiva, são seis meses de sol, é um semestre que já foi, já houve a previsão de que vai chover pouco, então é o momento que se tem que trabalhar, é o momento que se tem que resolver todas essas reclamações e atender a comunidade. Marcinha, permita-me mais um comentário em relação a isso, eu vou lhe pedir a gentileza de repetir o que disse a Semife, por favor. A Semife disse que está nas ruas paralelas à Rua Lagoas, na Roraima, Divinópolis e Rua Rio Niterói, e que tão logo termine a manutenção nessas ruas, eles entram na Rua Lagoas para fazer o serviço que está sendo reclamado, sarjeta, bueiro, asfaltamento e tudo mais. Ou a gente não sabe mais fazer matéria, ou eu estou profundamente enganado, não sei o que está acontecendo, porque nunca, nunca, mas nunca a Semife está na Rua Pior. Nunca. Porque dentre essas ruas, a pior é esta. E a nossa equipe esteve lá no local. Dentre as ruas do Rio Piorimi, uma das mais precárias é esta. Mas pasme, as equipes estão em todas as outras ruas, fazendo os trabalhos. Será que estão mesmo? Eu fico me perguntando e me questionando, onde é que está o erro? Porque estão nos arredores, mas nunca estão na rua que a gente mostra aqui. Pois tem agora uma ótima oportunidade de resolver. Tem agora uma excelente oportunidade de corrigir isso. A gente está mostrando aqui a situação precária. Serviços inacabados, infraestrutura, que infraestrutura não, né? Isso aqui não é infraestrutura, é buraqueira, é esgoto aberto, é perigo para a população, é transtorno para quem anda no meio da lama. Mas por que será, Marcia? Eu fico me perguntando, por que será que nunca estão na rua que a gente mostra? Pois é, Amaral. Aí todas as vezes, porque hoje eu tentei falar isso, mas eu falei, eu não vou dizer para não dizer que eu estou azeda, né? Porque todas as vezes que a gente faz esse tipo de nota... Vou ter até uma gravata limão. É, uma gravata limão, só em homenagem ao azedume da outra, né? No meu, ao meu mesmo, que hoje está bom. Está todo mundo assim. Olha só a situação. Bora comprar um creme de leite para tentar fazer um mousse com tanto azedo. Olha só, gente, todas as vezes que a gente noticia aqui, que a gente dá a nota da Seminf, eu sempre digo para você que está aí do outro lado, tá bom, essas ruas que eu citei, que estão informando que está em obras, liguem para a gente, para confirmar. E hoje eu pensei assim, eu não vou falar não, que é para não ficar contrariando muito a Seminf, mas vou aproveitar, já que você falou, que você mencionou, e vou lançar o desafio. Vou lançar o desafio para todas as pessoas que estão lá na rua Niterói, na rua Divinópolis, na rua Roraima, e liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952, para saber se realmente as obras estão lá. A gente tem até 11h30, até 12h25, para obter essa resposta, viu, Amaral? Faz um ano, Marcia Lasmar, mudando de assunto, que eu estive lá no João Paulo, na zona leste da capital, mostrando o início de uma invasão de terras, próximo ao de Micro, ao Distrito Industrial de Micro, e pequenas empresas aqui da capital. E desde então, nós já tivemos duas reintegrações de posse na área, e hoje, mais uma vez, a Polícia Militar cumpre o mandado da Justiça, de retirada imediata dessas famílias, que ocupam uma área que já não é mais verde. Na época que estive lá, pela primeira vez, a área era uma área verde, inclusive com nascentes de Igarapés. Hoje já não é mais. No entanto, a Justiça determinou a retirada dessas famílias, e isso começou hoje cedo. Essas imagens aéreas mostram muito bem o tamanho, o tamanho da clareira que foi aberta. No local já existem ruas, e essa desapropriação começou assim, com barricadas pegando fogo, com pessoas revoltadas contra o próprio mandado de reintegração de posse. E eu já começo dizendo assim, a Polícia Militar não tem culpa, ela está ali para cumprir aquilo que a Justiça determinou. E se a Justiça determinou a retirada dessas famílias, desta área, é porque, de alguma forma, elas estão ali de maneira a contrariar a própria lei. Exatamente, Amaral. A lei, quando determina, quando dá uma decisão, é porque tem fundamento legal, e ela precisa ser cumprida. Como você muito bem o disse, o contingente policial, e olha que foi destacado aí a cavalaria, foi destacado as viaturas da Ronda Extensiva, Cândido Mariano, da ROCAM, todo mundo para tentar contornar essa situação e fazer uma reintegração pacífica. Mas o que os policiais encontraram quando chegaram lá foi muita truculência e violência. A Maritana Santos foi cedo para lá para trazer as informações e acompanhar toda essa reintegração. E é ela que vai trazer para a gente as notícias agora, aqui na tela. Olá, Maritana. Marcia, essa invasão é uma continuação da invasão José Melo, que nós já mostramos, que começou na Avenida Flamboiã, Distrito Industrial 2, aqui na Zona Leste. A reintegração começou por volta de 7h30 da manhã, e na tentativa de impedir a entrada da polícia, os invasores bloquearam três entradas que dão acesso ao João Paulo II. Eles atearam fogo, mas mesmo assim, a polícia entrou, cerca de 200 homens avançaram para cumprir a ordem judicial. Os ânimos estavam alterados, o clima estava tenso, mas agora a situação já está controlada. Nós vamos ficar por aqui e acompanhar tudo de perto. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana. Maritana atualiza para a gente as informações do que está acontecendo desde cedo, Amaral. Era mais ou menos assim, umas 15h para as 7h, 7h, quando a gente chegou aqui na redação, e eles já estavam lá preparados a postos para poder fazer essa reintegração. E a gente vê aí muita violência, muita agressividade. A violência e a agressividade não é necessariamente aí física, mas a gente vê aí pela conduta de quem mora lá no local, de quem está invadido ali, invadiu, quem invadiu ali o local, que é tocando fogo, tocando fogo em madeiras, em pneus, ou seja, trazendo uma certa resistência àquela reintegração que já foi deferida pela justiça, senão a polícia não estava aí. Agora, Amaral, chama a atenção que essa reintegração está sendo um trabalho continuado, trabalhoso, a gente vê o desmatamento óbvio aí nessas imagens que a gente está trazendo para você, mas principalmente, todo proprietário de terreno precisa tomar suas providências para garantir a posse do seu terreno. Você é proprietário, você tem posse, são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes. Às vezes você é proprietário de um terreno, mas não tem a posse dele, é o que está acontecendo agora. A posse desse terreno está nas mãos dessas famílias. Então você precisa tomar providências para garantir a posse do seu terreno para não ter o deslocamento desse contingente policial e o trabalho que a justiça está tendo para poder tirar todas essas famílias aí do local. Amaral? Diretor, coloca para mim aquela imagem geral, aquela aérea, bem ampliada, aquela... Não, não é essa não, é uma outra que mostra bem mesmo de uma maneira geral que é para eu explicar que... Aí, essa é a imagem. É para eu explicar para o telespectador localizar bem aqui. De um lado está o João Paulo, de outro está o Distrito Industrial e aqui no meio você percebe que bem embaixo isso aqui é uma bacia, né? Por aqui correm nascentes de igarapés que vão alimentar outros igarapés, enfim. Toda essa área era verde, isso aqui era uma floresta e essa floresta foi derrubada. Isso aqui é um dano ambiental irreparável. Se você não sabe o que é dano ambiental irreparável, vou dizer uma coisa para você, essa área aqui nunca mais vai ser a mesma. Esses igarapés e essas nascentes, algumas inclusive, já não são mais nascentes, foram aterradas. Quando isso acontece do ponto de vista ambiental, é um prejuízo para todos. Não é só para as famílias que estão aqui no meio do sol quente, não, acampadas em barracos. É para toda a nossa cidade, para todo mundo. Todo mundo vai pagar um preço alto por esse tipo, infelizmente, de expansão da cidade de maneira desplanejada. Estou até sendo educado hoje. Agora, eu queria comentar do ponto de vista do que leva essas pessoas até esses locais. Boa parte são oportunistas. Quero deixar muito claro. Boa parte de quem entra em uma área como essa aqui, desmata e vende lote, é formada por oportunistas. Pessoas que estão ali para ganhar dinheiro fácil, dinheiro fácil com crime ambiental e com especulação de terra. Literalmente, grilagem. Só que no meio de todos esses oportunistas, tem pessoas que estão ali motivadas pela esperança de ter uma casa. E a gente entra em um processo muito delicado e que não é só um problema do Estado do Amazonas, é de todo o Brasil. Chamado moradia. Todo brasileiro, todo amazonense, deveria, na prática, ter direito a uma moradia digna. Digna. E não tem. E o que leva essas pessoas esperançadas a ter um pedaço de terra é exatamente a necessidade de ter um local para chamar de seu. E tem muita gente assim. Muita gente que acaba sendo massa de manobra, que acaba sendo manipulada a fazer parte de um movimento maior que, infelizmente, se traduz nesse dano enorme para a cidade de Manaus. por que eu falo isso? E todas as vezes que comento sobre invasão, desencorajo aqui as pessoas a não participar. Não participe. Porque sempre eu tiro a coragem de quem, de alguma maneira, está sendo motivado a deixar o aluguel e a ir para uma área de invasão. Porque, meu amigo, uma área como essa aqui, mesmo que dê certo, ela vai demorar pelo menos de 10 a 15 anos para receber serviços básicos de urbanização e serviços públicos essenciais, como escola, posto de saúde, água tratada e algumas outras coisas que outras comunidades que já estão há 20 anos em processo de urbanização ainda não tem. A gente acabou de mostrar o Rio Piorini aqui. Então, é por isso que eu desencorajo. Tá, Amaral, mas aí o que a gente vai fazer para ter uma moradia digna? Aí é que entra o papel do cidadão que, infelizmente, ainda mora de aluguel, que, infelizmente, ainda não tem a sua casa própria, que é de cobrar política pública que atenda ao déficit habitacional e cubra esse rombo enorme que, infelizmente, expõe boa parte da população de bem, cidadãos que realmente precisam, a esse tipo de transtorno aqui. Porque quem precisa de uma casa, acredite, você que está aí que diz, ah, isso é uma safadeza. Realmente, tem muita gente que só é aproveitadora aqui. Mas tem muita gente que realmente precisa e precisa muito e que, por conta disso, se expõe. Não só ela, mas toda a família, às vezes, muitas crianças que ficam no meio de um fogo cruzado na tentativa forçada da polícia militar de desocupar uma área como essa que hoje já é inviável do ponto de vista ambiental. São 11 horas e 24 minutos. Você que nos acompanha obrigado pela audiência. Ligue, participe, denuncie. A sua participação é muito bem-vinda pelos números do agora. 33073951 e 33073952. Nós aguardamos a sua participação. Enquanto isso, acompanhe a dica de Marcia Lasmar. Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente! Gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você encontra IMECAP Redutor de Medidas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. IMECAP Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar. Aliás, Marcelo Asmar, daqui a pouco eu vou pedir seu apoio porque tem um pessoal que está confundindo o negócio do IMECAP aqui na redação. Tinha um pessoal aqui que estava comendo o creme já. Não é para comer o creme. Não vai funcionar. Vai liberar tudo e não vai resolver o problema da gordura, Mar. Olha... Entendeu? Não coma o creme. Por favor, gente. O creme é para passar e a draga é para tomar. É sério. Tinha o pessoal passando no pão. Eu digo, mas o que é isso? É requeijão? Não, é IMECAP de meu amigo. É IMECAP é doutor. Não faço nada. Passe o creme e tome a cápsula. Pelo amor de Deus. São 11 horas e 26 minutos. Você de casa. Obrigado pela audiência. Já já depois do intervalo na tela do programa da comunidade você acompanha Destaque de Polícia. Como este que a gente mostra aqui no momento. Uma usuária de drogas. Dependente química acabou sendo encontrada morta. Ela foi morta brutalmente a pauladas. Isso aqui é na zona centro-sul da capital. E já já a gente conta detalhes sobre este crime que abalou a família. Em instantes nós voltamos com essa e outras informações para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho